Durante as primeiras videoaulas da disciplina de modelagem sísmica de propriedades de rochas, nós iniciamos mostrando a importância de correlacionar propriedades de reservatório com os parâmetros elásticos, nas duas primeiras videoaulas na parte da introdução. Depois nós vimos os limites de física de rocha, começamos pelo limite de rios e voids, depois do limite de racin-strichma. Hoje, nessa videoaula, nós vamos ver a importância de uma forma de estender a utilização do limite de racin-strichma para os outros modelos de física de rocha, que a gente vai estar tratando nessa videoaula. Em seguida, nós vimos a substituição de fluidos usando as equações de gasma. Depois das equações de gasma, a gente viu a equação do macro, que para realizar a substituição de fluido, quando nós não temos a informação de VS, uma forma de realizar essa substituição de fluido é através dos modos de compressibilidade. Em seguida, ainda relacionado à substituição de fluido, nós tratamos, num caso especial, distribuição de fluido, chamado de PET, uma substituição irregular, no qual considera-se a saturação irredutível da água e a saturação residual do óleo para essa modelagem. E por último, nessas videoaulas que já foram apresentadas, nós vimos a importância e formas estimativas de VS, onde eu trouxe como obter o VS a partir da calibração dos modelos, das equações de Klinbeck-Castanha, e aí eu trouxe para vocês um exemplo prático disso, quais foram os passos para realizar a substituição de fluido e a estimativa de VS, baseado no nosso dado, que a gente tem usado como dado modelo. Na videoaula de hoje, eu vou trazer para vocês os modelos de física de roça, que são os modelos do meio efetivo granular. Para abordar os modelos de física de roça aplicados em reservatórios areníticos, eu dividi essa aula em duas. Na primeira parte, a gente vai ver sobre os modelos do meio efetivo granular, e depois, na segunda parte, a gente vai ver uma forma de generalizar esses modelos, proposta recentemente no artigo do Fabian Allo. Então, para começar essa discussão dos modelos de física de roça, eu trago aqui uma frase do AV7 Etiauer, de 2005, do livro Quantitativa Insights Interpretation. Todos os modelos são errados, mas alguns são usuais. Então, todos os modelos, eles, é uma forma de tentar modelar a roça. Então, é uma série de simplificações, são feitas com relação ao que realmente é, representa todas as heterogeneidades que tem numa roça. Então, nenhum modelo vai conseguir realmente representar, de forma precisa, uma rocha, uma rocha real. Então, o que a gente consegue é, através de uma modelagem, simplificar essa rocha e tornar esse modelo usual. Que é o que a gente vai ver como é essa forma de modelar e quais são, e como se aplica esses modelos de física de roça. Do livro do Divor, que é Etiauer, 2014, tem essa série de modelos, que é os modelos de física de roça, que a gente vai se concentrar. Nessas duas aulas, a gente vai falar dos modelos, desses quatro primeiros modelos, que é o modelo de cimento de contato, o modelo de areia soft, ou o modelo de areia friável, ou areia não consolidada. No livro do AV7, esse modelo, ele se refere como areia friável, ou areia não consolidada. O outro modelo é da areia estife. E fechando essa primeira videoaula, nós vamos falar do modelo de cimento constante. Esses modelos, eles são mais aplicados aos reservatórios areníticos. Daqui duas aulas, daqui duas videoaulas, nós vamos entrar no modelo de inclusão, que é um modelo bastante utilizado, mais utilizado na modelagem dos carbonatos. Além desses modelos, aqui existe uma série de outros modelos, no livro do AV7 Etiauer, 2005, e a gente não vai estar entrando em detalhes esses modelos, mas aqui estão eles mostrados, e quem quiser aprofundar mais com relação a esses outros modelos, está aqui a referência. Antes de falar dos modelos de física de rochas, a gente começa aqui mostrando uma transformação de física de rochas, que é a forma clássica do Heimer, Hunt e Gardner, abreviado por RHG, uma forma de estimar, a partir da porosidade, conhecendo a porosidade, estimar a velocidade compressional. A gente também já viu essa transformação de física de rocha, como é feita para o VS, que foi proposta pelo Dvorck, baseado nesse trabalho do Heimer, Hunt e Gardner. Então, aqui está novamente mostrada essa equação. Só que quando a gente analisa a porosidade com relação a AVP, para dois conjuntos de dados, um representado aqui, onde tem-se um bom ajuste, utilizando-se essa modelagem, utilizando-se essa transformação, lembrando que essa primeira curva foi obtida para 100% quadros, e essa aqui de baixo, 95% quadros e 5% de AIG. Esses pontos aqui, eles não foram ajustados. Então, para uma mesma faixa de porosidade, entre 25% e 35%, esses dados aqui da areia, esses dados aqui do arenito, não teve esse bom ajuste, com relação ao que a gente pode observar dos outros. Esses mesmos, a composição mineral desses dois conjuntos de dados é o mesmo. Tem pouca presença de argila, e predominantemente formado por Quartz, micro e felt-spá. Então, a questão é, por que a velocidade difere tanto entre esses dois conjuntos? Então, uma hipótese plausível para isso é a questão da cimentação. Ela estar ausente nesse conjunto de dados, onde eu estou mostrando aqui, e no segundo conjunto de dados, essa cimentação estar presente. Então, mostrando aí uma alta variação de velocidade com relação à presença do cimento. Então, baseado nisso, a gente vai partir para tentar modelar todas essas particularidades ou o que ocorre dentro das rochas. Então, os nossos modelos que a gente vai tratar nessa videoaula é sobre os modelos do meio efetivo granular. Então, os modelos apresentados nessa aula, eles derivam da teoria original desenvolvida por Hertz e Mendelin. Então, o objetivo de utilizar essa forma de modelagem de como os grãos sendo esferas é para a gente ter esse desenvolvimento matemático e assim conseguir obter funções que relacionam a porosidade com esse número de coordenação. O que é o número de coordenação? O número de coordenação é o número de contatos entre os grãos. Então, quanto menor for a porosidade, mais os grãos vão estar em contato. Então, maior vai ser esse número de coordenação. E quanto maior for a porosidade, menor vai ser esse número de contato. O número de contatos, ele varia normalmente de 6 a 9, chegando até a 12, relacionando isso com a questão da porosidade. De Vork & Noor, em 1996, ele propõe um modelo em que a alta porosidade inicial de um contato de grãos esféricos e dentes diminui devido ao cimento que se acumula ao redor dos grãos. então, nesse gráfico de porosidade pelos modos elásticos ou a velocidade que também é um parâmetro elástico, eles propõem que a partir da porosidade crítica, a partir do valor para esse caso a porosidade crítica igual a 0,4, em arenito essa porosidade crítica normalmente varia de 0,36 a 0,4. então, a partir dessa porosidade crítica ocorrendo uma cimentação inicial a gente tem aqui esse aumento esse grande aumento do parâmetro elástico com relação a essa cimentação inicial e depois continua-se esse aumento do parâmetro elástico com a diminuição da porosidade a partir da cimentação sendo continuada sendo aumentada então aqui a gente tem mostrando essas duas esferas ainda não cimentadas e aqui já a partir desse ponto ocorrendo a cimentação esses grãos estão cimentados essa forma de modelar é chamada de modelo de cimento de contato então esse é o primeiro modelo que a gente vai estar vendo as equações desse modelo então essas equações ela descreve o comportamento elástico desse sistema em um ambiente seco aqui está a equação para descrever essa modelagem então aqui a gente tem esse modelo de cimento de contato a redução da porosidade está ocorrendo devido ao aumento da cimentação dentro dessa equação o que a gente quer estimar é o K e o G o K e o G são os módulos efetivos do modo de book o módulo cisalhante do modelo o N a gente já viu que é o número de coordenação o número médio de contato entre os veãos no pacote de alta porosidade ele vai ser cerca de 6 ou 8 e já quando tiver uma porosidade menor esse número é maior o MC e o GC são os módulos de compressibilidade e o módulo cisalhante para o mineral cimentante para o mineral que está fazendo a cimentação entre os veãos se esse mineral ele for o quartzo ou calcita se o cimento da rocha constituinte for o quartzo e a calcita tende-se a ter valores mais altos com relação aos parâmetros elásticos do que comparado com o cimento de uma outra de uma argila por exemplo a ilita ou esmectita então acabam tendo valores mais altos para uma mesma cimentação quando aquele cimento que estiver realizando que estiver ocorrendo nessa cimentação na rocha ele tiver tiverem valores mais altos dos modos elásticos aqui a gente tem também a porosidade crítica então esse modelo ele depende da porosidade crítica do valor dela inicial do valor de qual é a porosidade aonde deixa de ser o sedimento de expansão de fluido e passa a ser uma rocha então estão chamadas aqui apareceu duas variáveis essas duas variáveis elas são chamadas de rigidez normal e rigidez cisalhante e como se calcula-se essas duas variáveis então a partir da solução das equações diferenciais ordinárias chegou-se nessa expressão então aqui estão a solução dessa proposta desse modelo chamado também de modelo de micromecânico do meio efetivo granular a partir disso a gente tem todas essas equações aonde do que elas elas dependem então elas dependem se a gente analisar aqui ela depende da razão de coação tanto do mineral efetivo médio quanto aqui do mineral cimentante então tudo que tiver subscrito c refere-se ao material cimentante e quando não tiver nenhum índice ele está se referindo ao mineral ao mineral do grão que está constituindo a rocha além disso então aqui basicamente depende dos modos elásticos o gel a razão de poação e apareceu uma nova variável aqui que é o alfa então faltou o que? faltou a gente definir o que que é o alfa o alfa ele é a quantidade de cimento que pode ser expressa então essa quantidade de cimento aqui a gente observa o cimento nesse primeiro esquema cimentando esses dois grãos e como que ele essa quantidade de cimento de contato nomeado como chamado como a letra alfa o que ele expressa? ele vai expressar a razão do raio da camada de cimento de contato com o raio do grão então ele é dado aqui por A dividido por R então a partir disso Mavico no livro do Mavico de 2009 a gente tem dois esquemas desse cimento na forma de cimentação desses grãos a primeira o primeiro esquema é que todo o cimento é depositado entre nos grãos nos contatos dos grãos então a gente observa que todo o cimento ele está entre esses dois contatos entre esses dois grãos com isso o alfa é obtido a partir desta equação onde a gente tem aqui a porosidade crítica o número de coordenação que é o número de contatos e a porosidade então a partir da variação dessa porosidade ou seja essa porosidade menor que a porosidade crítica a gente tem aqui os valores do alfa e a partir dos valores do alfa a gente substitui lá nas equações mostradas anteriormente obtemos assim o Sn e o S a risidez normal e a risidez cisalhante e aí substituindo lá na equação do slide desse slide aqui a gente obtém o K e o G para esse modelo isso usando esse primeiro esquema o segundo é quando todo o cimento ele é uniformemente depositado na superfície dos grãos então o primeiro caso nesse primeiro esquema o cimento ele está totalmente depositado entre os contatos de grãos e já no segundo caso o cimento está todo depositado em volta do grão logicamente que a gente não vai ter somente um caso a gente não vai ter somente o esquema um ou esquema dois ocorrendo no sistema poroso ocorrendo na rocha o primeiro caso esse esquema um é quando se a gente comparar essas duas formas de cimento no primeiro caso a gente vai ter que os modelos os parâmetros elásticos usando essa modelagem esse tipo de cimento eles vão ser maiores do que comparado aqui para o segundo esquema isso pensando numa mesma quantidade de cimento na rocha então para esse caso aqui as rochas elas se tornam se tornam mais ducto mais rígida com isso os parâmetros elásticos eles vão ser maiores do que uma modelagem utilizando o segundo esquema depois a gente vai ver uma generalização desses dois esquemas a partir do artigo do Wallace 2019 um antigo publicado é o ano passado que ele utiliza-se um parâmetro que ele vai nomear como sendo coeficiente de contato de cimento esse parâmetro variando de 0 a 1 quando esse parâmetro ele é 0 chega-se nessa equação e quando esse parâmetro é igual a 1 chega-se no esquema 1 e aí ele propõe uma variação de 0 a 1 desse parâmetro para ter a partir disso modelos intermediários formas de modelar esse cimento presente no espaço esse cimento presente na rocha uma forma de sair de um esquema para chegar no outro uma forma transicional desse tipo de modelagem generalizando então essas duas formas de cimento propostas propostas e que está presente no livro do Mado Ketial 2009 a gente vai estar utilizando para modelagem o que eu vou mostrar para vocês é esse esquema 2 que é o que está presente no livro do Dvorck Ketial 2014 só tem ele só mostra essa fórmula aqui para modelar o cimento então os gráficos que eu vou mostrar para vocês que eu criei utilizando o Python vai ser a partir do esquema 2 nesse slide é mostrado o modelo de cimento de contato através dessa curva a partir da porosidade 0.4 até 0.25 então a gente tem aqui a porosidade VP porosidade VS mostrando essa curva modelada a partir do modelo de cimento de contato junto com ela a gente tem essa curva tracejada que é a transformação de Weimar anti-Gagner a gente pode observar como conseguiu representar esse segundo conjunto de dados essa modelagem a partir do cimento de contato para modelar essa curva foi utilizado N igual a 6 porosidade crítica igual a 0.4 nesse agora a gente vê a modelagem utilizando esse utilizando o modelo de cimento de contato para N igual a 7 porosidade crítica 0.4 observa-se que esse modelo ele não depende da pressão que a gente vai ver que os próximos modelos também vai ter uma outra variável aqui que é a pressão aqui é mostrado essa modelagem para rocha seca essa curva pontilhada na cor magenta essa essa daqui é a curva para saturado com água e ao mesmo tempo é mostrado os dois limites o limite de rios e o limite de void o limite inferior e o limite superior então aqui para o modo de boot para vp e para vs a gente observa que no modo de boot é esse rápido aumento e depois é uma tendência mais suave chegando até o valor do modo próximo do valor do modo boot para o mineral nessa modelagem foi utilizado como sendo o grão do mineral e do cimento sendo claros já quando a gente olha os gráficos de vp e vs o que a gente observa que a partir desse modelo a gente tem uma inconsistência a gente não consegue chegar no valor do mineral no valor da velocidade tanto vp quanto vs quando nós temos somente o mineral os valores de velocidade para o quarto quando a porosidade é igual a zero então essa é uma inconsistência desse modelo esse modelo a gente vai ver que ele é utilizado apenas para representar esse início esse alto aumento da velocidade ou do parâmetro elástico com relação a diminuição da porosidade a partir dessa representação a gente passa a utilizar um outro modelo então aqui está a representação esquemática desses três modelos o modelo de cimento de contato o modelo da areia soft e o modelo do cimento constante no primeiro caso a gente tem essa redução da porosidade devido ao aumento da cimentação no segundo caso esse modelo da areia soft a gente tem essa diminuição de porosidade com relação a piora da seleção com relação a entrada de grãos menores no espaço porouro aqui a gente vai estar associando essa piora da seleção quando a gente falar dos reservatórios areníticos com a entrada de argila de partículas menores dentro do espaço porouro então aqui a gente tem a gente vê os grãos maiores sendo aumentando agora a presença de argila no espaço porouro então essa redução de porosidade é devido a esse aumento da argila da presença de argila e aqui a gente tem uma combinação desses dois modelos que é o chamado modelo de cimento constante então inicialmente a gente tem os grãos limpos e não cimentados em seguida ocorre a cimentação e depois a gente tem aqui a presença de argila no espaço porouro então essa daqui seria uma outra forma de modelar o nosso espaço as nossas rochas graficamente como que ficam as curvas de porosidade com os modos elásticos então aqui a gente tem esse empacotamento inicial aqui onde a gente tem a porosidade crítica se a gente for utilizar o modelo da areia soft ou da areia friável é esse modelo essa tendência esse aumento de forma mais suave com relação a diminuição da porosidade piorando aqui a questão da seleção se a gente for usar o modelo do cimento de contato o modelo que a gente tem é essa diminuição aqui de porosidade com o aumento do cimento uma curva mais uma tendência mais ígrima uma diminuição de porosidade com rápido aumento de velocidade e já o modelo de cimento constante como que é feito a gente considera inicialmente o empacotamento que é a porosidade crítica a partir dele ocorre o aumento aqui de cimento a diminuição de porosidade devido ao aumento de cimento chega-se nesse ponto com cimento constante por exemplo 1 ou 2% e a partir disso começa a diminuir a porosidade devido a presença devido a piora da seleção devido a presença de partículas de argila na porosidade então aqui a gente considera recebe o nome de modelo de cimento constante e a partir daqui então esse valor de cimento permanece constante seja ele 1 ou 2% e aí com isso ocorre uma diminuição de porosidade e o aumento do parâmetro elástico relacionado à presença de partículas menores no espaço poros e aí como que a gente constrói então esses modelos como que a gente pode formular matematicamente o modelo do areia sóbita e depois o modelo do cimento constante então a gente viu o primeiro modelo o cimento de contato agora a gente vai partir para o modelo da areia soft ou da areia friado depois a gente vai ver uma modelagem da areia stiff o modelo que considera uma forma digamos mais dura de modelar a rocha e aí por fim a gente vai ver o modelo de cimento constante nada mais é a combinação do modelo de cimento de contato com o modelo da areia soft então o modelo de areia soft proposta por Dvorck e Neuer em 1996 ele também é chamado de limite inferior modificado de racismo strict mas como isso então este modelo ele pretende descrever o comportamento elástico de um pacote de esferas idênticas em que a redução de porosidade é devido à introdução de partículas não cimentantes no espaço poroso é relevante colocar uma observação aqui que essas partículas que a gente está considerando ser partículas menores do que os já presentes porque a gente está sempre associando com os reservatórios que é o nosso foco é fazer a modelagem do reservatório então no caso a gente sempre está considerando como um arenito que às vezes eu acabo chamando de areia vocês vão ver que nos livros de física de rocha eles associam muita areia com arenito isso eu sei que geologicamente os geólogos não acabam não considerando isso consideram areia como tamanho e arenito como tamanho do grão e o arenito como sendo a rocha mas aqui a gente acaba misturando um pouco esses dois conceitos quando se fala em física de rocha e aí eu vou estar sempre referindo a areia muitas vezes como sendo o arenito e essa piora e essas argilas que a gente está considerando que está entrando ali no sistema poroso essas argilas para esses casos para esses modelos de física de rocha são argilas estruturais que aí a gente faz essa modelagem dessa presença dessas argilas estruturais de acordo tendo conhecimento qual é o tipo de argila e aí conhecendo o tipo de argila a gente conhece quais são os parâmetros elásticos o K e o G para aquele mineral de argila depois a gente vai ver a generalização desses modelos propostos pelo ALO onde a gente considera-se outros tipos de argila como sendo argila ou dispersa ou argila laminada e aí faz uma generalização desses modelos para poder ser aplicado em todos os casos de reservatórios areníticos então o modelo de areia sóf também chamado de areia fiável como eu comentei dependendo do livro então esse modelo é o objetivo dele é conectar dois pontos finais no plano de velocidade porosidade ou porosidade em parâmetro elástico então o ponto final aonde a gente tem uma porosidade é a porosidade crítica a maior porosidade então a gente quer conectar esse ponto final como sendo o ponto da porosidade crítica até um outro ponto final ou um ponto que a gente pode chamar de ponto inicial que é o ponto do mineral o valor da propriedade do mineral o K ou o G do mineral do mineral presente ou do mineral efetivo então a gente quer fazer essa ligação entre a porosidade crítica e a porosidade zero e como que a gente faz essa conecta esses dois pontos então para conectar esses dois pontos primeiro a gente precisa calcular o ponto no qual a porosidade o ponto aonde o valor do K e do G da porosidade crítica então a partir da teoria de Hetz e Mendel para obter esse ponto a partir do empacotamento de grãos secos esféricos idênticos sujeito a uma pressão hidrostática P e a porosidade crítica ele estima-se esse K e esse G a partir dessa equação então a partir dessa equação a gente conhecendo qual é a pressão do nosso reservatório qual é a pressão em uma determinada profundidade qual é o G e a razão de boa ação do mineral constituente da rocha qual é a porosidade crítica e qual é o número de coordenação o número de contato entre os grãos nós estimamos aqui o K e o G então esse daqui é o primeiro ponto que a gente tem que é aquele ponto onde a porosidade é a porosidade crítica então a partir desse ponto agora a gente quer conectar com o ponto onde a porosidade é zero e como que isso é feito então para porosidade menor que a porosidade crítica a gente utiliza essa equação onde nessa equação a gente tem que o G e o K eles são os valores do mineral efetivo então aqui o K e o G é o valor do mineral efetivo e aqui as outras variáveis o K o G e o Z HM o que eles são? eles são dados a partir do valor calculado mostrado no slide anterior que é para aquele ponto a porosidade crítica então conhecendo aquele valor a partir da teoria de Hertz e Mandelin a gente calcula o G e o K naquele ponto substitui nessa equação obtém o Z e aí depois substitui aqui e obtém o K e o G para o modelo de areia só e aí o que está variando aqui é a porosidade então variando a porosidade a partir da porosidade crítica até a porosidade igual a zero a gente tem então a forma de conectar os dois pontos das extremidades a extremidade de porosidade igual a porosidade crítica e a porosidade igual a zero e da onde vem essas equações vocês lembrarem vem do limite de racismo estritmo então essa é a forma modificada do limite de racismo estritmo para obter o modelo de areia só então recapitulando aqui a gente tem mostrando o limite racismo estritmo como eles são obtidos obtém-se o limite superior do racismo estritmo quando o G e o K máximo é o do mineral e já obtém o limite inferior quando o K e o G na verdade o K é do fluido e o G igual a zero para o fluido então finalmente em qualquer porosidade para porosidade menor que porosidade crítica que é onde a gente vai estar fazendo a nossa modelagem é quando se tornou uma rocha aqui a gente tem mostrando a porosidade com relação ao módulo de compressibilidade com relação ao m o que está acontecendo como é a forma de conectar esse ponto esse ponto final com esse ponto aqui digamos o ponto inicial onde a gente tem porosidade igual a zero e o que está variando entre essa forma de conectar esses dois pontos aqui no nosso modelagem é a pressão então quanto maior a pressão esse ponto inicial inicial aqui do Hutz e do Mendelin ele vai aumentando então aí determinando qual é esse ponto substituindo aqui nas equações a gente consegue fazer essa modelagem como está sendo mostrado aqui então esse modelo nada mais é do que o modelo modificado do Hashim Statement aonde a gente precisa primeiro determinar qual é é o valor do K e do G para a porosidade crítica utilizando-se a teoria do Hutz e do Mendelin e aí depois para conectar esse ponto ao ponto de porosidade igual a zero a gente utiliza-se essas equações aonde aqui o que está variando é a porosidade a porosidade saindo daqui diminuindo até chegar a porosidade igual a zero uma observação é que esse ponto determinado inicialmente pela teoria do Hutz e do Mendelin nós podemos obter em laboratórios se a gente tiver como fazer medições em laboratórios a gente pode obter esse ponto inicial esse K e esse G aqui chamado de K e G H M nós podemos tendo esse valor simplesmente substituir eles aqui na equação substituir aqui o K e o G obtendo o Z e depois substituindo o Z o G e o K obtendo aqui o K e o G para a areia soft a partir do tendo conhecimento desses valores então a partir daquelas equações eu fiz uma série aqui de modelagem para mostrar para vocês qual é o impacto da variação da pressão e também da variação com relação ao M o número de coordenação eu sempre vou estar mostrando tanto para a curva é a modelagem para a rocha seca quanto a rocha saturada então essas equações que a gente utiliza é para a rocha seca e em seguida se faz essa substância de fluido usando as equações de gasma então sempre que for apresentar agora a curva como sendo vermelha é para a rocha seca e verde para a rocha saturada utilizando-se a equação de gasma e saturando com água então a gente observa o modo de book para uma pressão de confinamento igual a 30 megapascal N igual a 6 e porosidade crítica igual a 0.4 o modo cisalhante ele não varia com relação a saturação e a rocha seca saturada ou seca então a curva vermelha ela está atrás dessa curva em verde em seguida mostrando agora VP e VS VP aumenta quando a gente sai da rocha seca para a rocha saturada e VS acontece o contrário VS diminui quando a gente sai da rocha seca para a rocha saturada o VS diminui se a gente comparar aqui a gente observa que a avaliação de VP com relação a rocha seca para a saturada é maior do que com relação ao VS outra coisa que vale enfatizar é que a modelagem que a gente faz é para o K e o G então a gente obtém na modelagem o modo cisalhante e o módulo de bulk com a rocha seca depois faz-se a submissão de fluido obtém o KSAT e aí a partir disso obtém o VP e o VS então essa é a modelagem variando o N de 4 a 10 então aqui a gente tem para cada valor do N 4, 5, 6, 7, 8, 9 e igual a 10 e aí observa-se um aumento com relação ao N quanto maior for esse número de contatos mais a rocha ela vai ser mais resistente maior vai ser mais difícil vai ser a compressão dela e também o cisalhamento então maior vai ser os parâmetros elásticos quando a gente tem um N maior então aqui mostrando o que acontece com os módulos de book e o módulo de select com o aumento do N a mesma análise com relação às velocidades então a gente também tem aqui um aumento da velocidade VP e da VS para um aumento do número de coordenação já esse exemplo é agora variando a pressão de confinamento então a gente tem igual a 30 40 e 50 aonde foi se mantido constante um N para N igual a 6 e a porosidade crítica 0.4 e aí a gente observa aqui um aumento dos parâmetros elásticos com relação à pressão e de que forma que nós podemos combinar então os dois modelos que a gente já viu o modelo do cimento constante e da areia só então se a gente observar aqui para esses dois conjuntos de dados a gente tem um caindo em cima dessa curva modelada que é para a linha da areia soft aonde a gente ainda não tem a cimentação aqui está a curva para o modelo do cimento de contato e essa daqui é para a curva do cimento constante igual a 2 então a gente observa isso aqui é o mesmo poço onde está variando a profundidade para esse primeiro conjunto de dados é uma profundidade menor mais raso e aqui a gente tem maiores profundidades para esse segundo reservatório então a gente observa que para o primeiro caso caiu-se os dados em cima dessa linha de tendência para a areia soft e já o segundo caso indica-se que tem uma cimentação igual a 2% para fazer essa modelagem os dados se ajustam muito bem para esse modelo aqui de cimento constante igual a 2 nesses dados tem-se informações das lâminas e a partir da análise das lâminas realmente foi comprovado que para esse conjunto de dados tem-se a cimentação na rocha os grãos estão realmente cimentados e com relação a esse observou-se que os grãos não estavam cimentados aqui é mostrando um outro conjunto de dados onde mostra o aumento do volume de cimento então a gente tem aqui o modelo do cimento de contato e a partir disso várias curvas ajustadas para o modelo de cimento constante então a gente observa saindo aqui de próximo de zero essa primeira curva é para areia soft onde a gente não tem a presença de cimento aqui o segundo caso já para cimento igual a 2 e assim vai aumentando até chegar nesse conjunto de dados onde a gente teria um volume de cimento que para essa modelagem igual a 10 o próximo modelo é o da areia estife é uma forma de conectar as duas extremidades porosidade crítica até a porosidade zero de uma forma mais rígida e para isso a gente utiliza o limite superior modificado de racismo estife então aqui é mostrada a equação aonde novamente o K e o G HM vem da teoria de Hetz e Menry determinando assim qual o valor desses dois parâmetros elásticos para a porosidade crítica obtendo-se assim esse valor a gente substitui aqui o K e o G do mineral efetivo e com isso a gente variando a porosidade a partir da porosidade menor de porosidade crítica até porosidade zero nós obtemos aqui o K e o G estife usando então esse modelo se a gente comparar o modelo estife com o modelo soft o que a gente observa é que a fórmula é a mesma houve apenas modificações dos parâmetros os parâmetros que antes eram praticamente todos eles com exceção desse H e G que é do mineral o restante vinham todos do valor a partir da teoria de Hedges e Menry já no caso para o modelo estife a gente utiliza somente o valor vindo lá da teoria do Hedges e Menry para essas duas variáveis aqui mostrada nessas duas equações todo o restante é o valor do mineral efetivo então nesse slide é mostrada a modelagem utilizando o modelo soft e o modelo estife tanto para roça seca quanto para roça saturada a pressão para essa modelagem foi utilizando 30 MPa N igual a 6 e a porosidade crítica 0.4 a curva vermelha e a curva preta é para roça seca no caso aqui a vermelha para o modelo soft e a preta para o modelo estife já a verde e azul para roça saturada no caso da verde é utilizando o modelo soft e azul utilizando o modelo estife então a gente comparando aqui da roça saturada a conexão do ponto da porosidade crítica até a porosidade zero como que ao utilizar o modelo estife a gente tem uma curva mais íngreme é um aumento maior de velocidade com relação a diminuição da porosidade e já para o modelo soft essa ligação entre esses dois pontos é mais suave a gente sabe que no modo cisalhante tanto para roça seco quanto saturada é o mesmo então aqui a gente observa essas duas curvas o modelo soft e o modelo estife já nesse próximo slide é mostrado a porosidade pela velocidade compressional e a porosidade pela velocidade cisalhante no gráfico para a direita e aí novamente a gente observa essas duas formas de modelar essas relações usando o modelo soft e o modelo estife já nesse slide mostra além desses dois do soft e do estife também mostra o modelo do cimento de contato aqui a gente observa para a roça seca é a curva magenta tracejada e a curva contínua para a curva para o modelo saturado usando o cimento o modelo de cimento contato o que a gente observa uma coisa que eu acabei acho que não falando com relação a esse modelo de cimento de contato esse aumento do mod bulking com essa cimentação quando a gente compara com o modo cisalhante ele não é tão grande mostrando que para o modo cisalhante o impacto da cimentação na variação desse parâmetro é maior porque quando ocorre essa cimentação fica mais difícil a questão de ter essa resistência ao cisalhamento então se a gente comparar um processo de cimentação com relação a compressão e com relação ao cisalhamento a variação com relação a essa resistência do cisalhamento ela vai ser maior do que com relação a compressão dessa rocha mostrando então um impacto maior no parâmetro do modo cisalhante do que no modo de bulking agora eu fiz essa mesma modelagem supondo um N muito alto um N igual a 19 a gente vai ver porque isso então aqui a gente tem como que esse modelo do cimento de contato os valores aumentaram muito acontecendo agora passou-se a ser esse limite superior tanto para o modo de bulking quanto para o modo cisalhante aqui nas velocidades também então a gente tem saindo da porosidade crítica logo uma diminuição dessa porosidade rápido um grande aumento dessas velocidades com essa pequena diminuição da porosidade então aqui é uma forma de modelar que não é uma forma realística a gente não tem esse N tão grande assim o número de contatos entre os grãos chegaram a esse valor 19 mas a gente vai ver que é uma alternativa que a gente pode utilizar para modelagem para representar esse início desse processo de cimentação o próximo modelo o último modelo que a gente vai ver nessa videoaula é o modelo do cimento constante então o pacote de grãos de alta porosidade tendo alguma cimentação inicial e qualquer redução adicional da porosidade se deve à introdução de material não cimentante no espaço poroso então a gente tem o início utiliza-se para esse modelo o modelo do cimento de contato para representar essa parte inicial de cimentação e aí a partir desse nível de cimentação é utilizado um outro modelo que é o modelo do software para poder conectar esse a partir desse ponto de cimentação do cimento constante até a porosidade igual a zero então o ponto final de alta porosidade ele pode ser conectado na curva de cimento de contato e em seguida conectado ao terminal de porosidade zero pelo conector soft pelo modelo soft e as formas resultantes são essas então aqui a gente tem o K chamando agora de K e G que é desse modelo e a gente observa que o que mudou nessa fórmula na forma modificada de racine e stricma são os valores agora de K e G que é a partir desse 100 que é desse modelo de cimento de contato então aqui a gente tem um resumo dos quatro modelos que foi visto nessa aula começando aqui pelo modelo de cimento de contato a gente viu que a partir dessa fórmula a rigidez normal e a rigidez cisalhante qual é a formulação para obtê-la que ela depende do alfa em seguida a gente viu o modelo do soft sand que vem a partir do limite modificado do limite inferior modificado de racine e stricma aonde o K e o G HM ele é obtido a partir da dade crítica dada pela fórmula de Hertz e Mendel em seguida a gente viu o modelo do estifcent que agora é o limite superior modificado de racine e stricma que também depende aqui da porosidade crítica do valor dos modos elásticos da porosidade crítica e é uma forma de conectar essa porosidade crítica a porosidade igual a zero uma forma mais rígida uma tendência mais índole e por fim o modelo do cimento constante que é uma combinação do modelo de cimento de contato com o modelo da areia sand de que forma combina esses dois modelos então a gente a partir da porosidade crítica até um determinado nível de cimento seja ele 1 ou 2% utiliza-se o modelo do cimento de contato a partir desse valor de porosidade onde considera-se que chegou em um determinado nível de cimentação conecta esse ponto a porosidade zero utilizando essa fórmula que nada mais é a fórmula da areia soft substituindo aqui o K e o G que antes era sempre dado pelos valores obtidos pelo Hetz e Menderin agora é a partir do valor daquele ponto dado pelo K100 e G100 dado pelo aquele nível de cimento para aquela porosidade menor do que a porosidade crítica mas visualmente como que isso fica então para mostrar essas curvas primeiro passo o que eu fiz eu calculei o K e o G para a porosidade crítica utilizando a equação de Hetz e Menderin aí da porosidade crítica até uma porosidade que eu chamei de porosidade B que representa um determinado nível de cimentação no caso aqui eu coloquei igual a 2% utilizou-se o modelo da areia de cimento de contato e aí para essa modelagem usei N igual a 6 e a rocha considerando a rocha seca em seguida calculei o K e o G para a porosidade a partir dessa porosidade desse ΦB até a porosidade igual a 0 utilizando o modelo de areia de cimento constante que nada mais é a forma da areia só substituindo o K e o G HM pelo K e o G 100 em seguida realizei a substituição de fluido usando as equações de gasmo e obtendo assim o K SAT e aí com isso calculou-se VP e VS então aqui é mostrando como é que ficou essa modelagem a gente tem e a curva verde sendo obtida a partir do modelo da areia soft e essa curva aqui iniciando com magenta e depois virando na cor ciano como que foi obtida então como eu disse a partir da porosidade crítica até uma porosidade específica utilizou-se o modelo do cimento de contato e aí a partir desse ponto dessa porosidade ΦB conectou ela até o ponto de porosidade igual a 0 utilizando o modelo da areia de cimento constante então aqui é mostrado para o modo de bulk aqui no caso para o modo cisalhante então esse modelo é para quê? para representar então esse nível inicial de cimentação da Horson e em seguida agora essa diminuição de porosidade estaria relacionado com a piora da seleção agora mostrando a mesma modelagem para BP e VS então a gente observa aqui como é que ficou então esse modelo essa combinação aqui do modelo do cimento de contato com o modelo da areia forte nos deu essa curva aqui essa curva magenta com o ciano então uma maneira fácil de obter sistematicamente o K100 e o G100 é simplesmente usar as equações de Hedges e Mendeley e assumir um número de coordenação irrealístico muito alto n igual por exemplo variando de 15 a 21 isso é uma conveniência puramente matemática uma vez que um pacote de grãos esféricos não pode ter um número de coordenação tão alto tudo o que nos permite realizar é alterar o ponto final de alta porosidade em a V7 etiaue 2000 mostram mostraram que essas curvas de velocidade e porosidade podem escrever com precisão o comportamento elástico e os sedimentos reais depositados em um canal turbidídeo então mostrando essa modelagem inicial utilizando diferentes valores de N N igual a 6 8 e 20 e como é que fica então essas curvas a partir desses valores utilizados aqui de N utilizados inicialmente no modelo de cimento de contato então a partir disso determina-se esse início de diminuição de porosidade a partir da porosidade crítica até um certo nível e aí depois conecta-se com o ponto final de uma forma mais suave e isso pode ser feito na prática de que forma? Nós podemos a partir dos dados de poços colocá-los VP por porosidade e aí calibrar esses dados utilizando esses modelos utilizando variando o N para ver até qual melhor se encaixa para o nosso conjunto de dados e aí depois conectar a partir desse ponto dessa cimentação ao ponto do mineral ao ponto da porosidade igual a zero aqui mostrando o conjunto de dados obtido a partir desse artigo aonde a gente tem esses vários modelos então aqui a gente tem um modelo que ele chamou de modelo folheiro friável nada mais é do que o modelo de areia soft aonde se utilizou os valores de K e G para a argila presente nessa rocha para a argila constituinte dessa rocha então aqui mostrando uma forma bem suave dessa diminuição de porosidade e aumento dos parâmetros desse parâmetro elástico no caso aqui do modo de compressibilidade essa curva a próxima aqui a curva azul já mostra o modelo de areia friável e aí em seguida foi modificando-se o valor do cimento igual a vermelho igual a 1% essa outra aqui a magenta igual a 2% e aqui em cima nós temos o modelo do cimento de contato então modelo de cimento de contato essas duas outras aqui a vermelha e a magenta é o modelo do cimento constante e a azul é do areia soft ou da areia friada e aí ele coloriu esses pontos com o volume de argila variando aqui de 0 a 1 aonde as cores quentes representam uma quantidade maior de argila e aí o que se observa que para esse conjunto de dados aqui onde tem esses pontos azuis eles se ajustaram muito bem nessa curva para o cimento igual a 2 indicando aqui uma cimentação próxima de 2% para esse conjunto de dados já para a medida que o volume de argila vai diminuindo aparece aqui que a cimentação também ela vai diminuindo com relação a isso então essa curva vermelha a gente já vê pontos com uma coloração não tão azul com uma coloração mais próxima da verde representando que essas roxas teriam uma cimentação próxima de 1% e já com relação a essa curva azul os pontos já são próximos verdes e amarelos mostrando ali que não teria ocorrido uma cimentação aonde tem uma quantidade maior de argila será que a questão da presença da argila ela pode ter inibido a cimentação então por isso que aonde a gente tem uma concentração maior de argila tem uma porcentagem menor de cimentação isso pode ocorrer na prática então para a atividade dessa semana o que eu vou passar para vocês é a leitura e a resenha do capítulo 2 do Dvorck Gutierrez e Grana 2014 o Cyber Reflection of Rock Profits ler e fazer a resenha do item 2.8 até o 2.11 é onde ele vai tratar nesse livro é onde ele vai abordar os modelos de física de rosto que foram apresentados nessa videoaula vou dar um prazo para vocês de 15 dias para preparar essa resenha e como leitura complementar no livro Quantitative Sages Interpretation do AV7 et al é o capítulo 2 o item 2.1 e 2.2 é no item 2.2 ele vai falar de mais modelos de física de rocha modelos além do que a gente apresentou nessa aula e como uma leitura avançada recomendo aqui o livro do Maru et al 2009 que é o Europe Physics Landbook o capítulo 5 onde mostra um pouco do desenvolvimento matemático para chegar nessas equações que foram mostradas nessa aula essas são as referências utilizadas para a preparação dessa aula estão sendo mostradas ao longo dos slides bons estudos e até a próxima videoaula e até a próxima